Para fazer uma geleca caseira, despeje 240 ml de cola branca em uma tigela. Se quiser, adicione algumas gotas de corante ou purpurina à cola. Depois, coloque 1 quarto de xícara de detergente líquido de roupas na tigela. Mexa continuamente até a cola começar a endurecer e formar uma bola. Depois, misture com as mãos até formar uma geleca. E assim ficou pronto.